Hoje aqui no IFP já deu início as inscrições, o edital para as inscrições do ProEja Comércio. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar aqui com o diretor aqui do IFP de Valença do Piauí, professor Antenor Bustamante, para contar essa novidade, né professor? Inclusive teremos bolsa de ajuda para o aluno. O edital já foi lançado, as inscrições já estão abertas para o ProEja. Sim, bom dia a todos. Nós estamos com inscrições abertas para o curso de ProEja em Comércio, que é para aqueles alunos que não concluíram o ensino médio e que desejam concluir o ensino médio mais uma formação profissionalizante, que é o curso técnico em comércio. Nós estamos ofertando 30 vagas aqui para o campus Valença. O turno que vai ter essas aulas será no turno da noite, certo? E as aulas começam em outubro. Você que deseja realizar sua inscrição, sua matrícula, nós estamos aqui recebendo até o dia 2 de setembro, né? Essas inscrições aqui para o curso. A documentação necessária. A documentação é documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e o certificado de ensino fundamental mais o histórico. Essa é a documentação necessária. A pessoa tem que vir pessoalmente fazer a inscrição. A inscrição é presencial aqui na sala do gabinete da direção geral, na recepção. Ele traz a documentação e realiza sua inscrição. Uma grande vantagem para quem se matricular é que nós teremos a oferta de bolsa no valor de R$240 para cada aluno que se matricular. Essa bolsa, ela é mensal? Como é que a pessoa, o aluno, o pretenso aluno irá receber essa bolsa? Quais são as exigências para que ele possa estar qualificado a receber essa bolsa? A bolsa será recebida por todos os alunos que se matricularem dentro das vagas, das 30 vagas, e ela será recebimento mensal. O que o aluno terá que fazer para receber essa bolsa? Frequentar as aulas. Ter um percentual de frequência. Isso. Mais de 80% de frequência. E com relação à questão das vagas? Você precisa fazer algum teste probatório? Enfim. Não, não será feito prova. O aluno chega e já realiza sua inscrição. Feita a inscrição. Está aí a oportunidade, então, se você que terminou seu ensino fundamental ainda não tem o ensino médio, dá para fazer aí um curso técnico de comércio e ainda ter o ensino médio. Como é que chama essa modalidade? Proeja. Proeja, né? Então, quando a pessoa faz o curso técnico e o ensino médio. Isso. O proeja são para aqueles alunos que não concluíram o ensino médio na idade regular e você tendo a partir de 18 anos, você pode realizar o curso. Ele é ofertado o ensino médio normal somado à formação profissional em comércio. Muito bem. Então, aí a oportunidade vem até aqui o campus do IFP com a documentação necessária. Faça a sua inscrição, inclusive trazendo também o histórico escolar de conclusão do ensino fundamental. Tem mais novidades, professor? Bom, estamos na expectativa da aprovação hoje no Conselho Superior da implantação do curso de ciência agronômica aqui no nosso campus. Então, nós teremos a partir do ano que vem o bacharelado em engenharia agronômica. Uma expectativa então para a comunidade. Valença tem todo um talento para a agricultura e mais um curso que vem se somar e ajudar na agricultura da região valenciana. Está aí as imagens do Caio Fernandes. Venha fazer a sua inscrição. Proeja, comércio, que concluiu o seu ensino fundamental. Inclusive tem uma bolsa de R$240, oportunidade que você não pode deixar passar. As imagens do Caio Fernandes e do Batista Pereira. Aqui do IFP Caval para a FM Cidade TV Grande Rede.